Olá queridos amigos, no capítulo 12 Marcos nos mostra como Jesus lidou com seus oponentes. A partir do contexto imediato, podemos entender que Jesus se refere aos chefes dos sacerdotes e escribas, apontando neste capítulo que eles queriam prendê-lo, mas que não o faziam por medo da multidão. Então aparece sua interação com três ou quatro grupos diferentes, os fariseus e herodianos que o questionam sobre o tributo ao César, os saduceus que perguntam sobre o casamento na ressurreição, os escribas que querem encontrar erros em seus ensinamentos e um deles lhe pergunta sobre o mandamento principal e finalmente a multidão a quem Jesus ensina no templo. Ele termina o capítulo 12 apresentando a oferta da viúva, cuja adoração genuína contrasta com a hipocrisia dos três grupos anteriores. O primeiro grupo, formado pelos herodianos e fariseus, são adversários quanto à submissão a Roma e ao governo de Herodes, mas são enviados pelos principais sacerdotes e se unem contra Jesus, para encontrar algum motivo para prendê-lo. No entanto, Jesus, usando uma moeda, sabiamente responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O segundo grupo, os saduceus, questionou capciosamente sobre qual dos sete irmãos que morreram consecutivamente teria uma mulher casada com todos eles após a morte de cada um. De acordo com a lei judaica, era obrigado aos irmãos tomarem a esposa viúva de seu irmão se ele ainda não tivesse tido filhos para os quais transferir a sua herança. No entanto, nenhum dos sete irmãos teve filho com ela. Jesus, conhecendo suas intenções, repreende-os por sua ignorância sobre as escrituras e sabendo que eles não acreditavam na ressurreição, também uns repreende por seu erro a esse respeito. Um representante do terceiro grupo pergunta sobre o principal mandamento, ao que Jesus responde citando o Shema de Deuteronômio 6, que diz ser o amor a Deus, acima de todas as coisas, implicando adoração exclusiva e fidelidade absoluta. E acrescenta que amar o próximo como a si mesmo é o segundo mandamento em importância. Após responder sabiamente a esses três grupos de oponentes, fundamentando suas respostas nas escrituras, Marcos nos mostra Jesus Cristo ensinando no templo e alertando seus seguidores para que tomem cuidado com a hipocrisia dos escribas que querem aparecer com suas roupas e ocupar os primeiros lugares nas reuniões. Mas, em sua vida privada, são abusadores e querem cobrir isso com suas longas orações. Ele conclui o capítulo com uma nota de contraste entre a hipocrisia dos oponentes de Jesus e a viúva, a viúva pobre que colocou no cofre das ofertas duas moedas, as moedas de menor valor em circulação naquele tempo, que não significava mais que alguns centavos. Jesus comenta que essa mulher tinha oferecido a Deus tudo o que tinha e, portanto, havia dado mais do que todos os outros. O propósito de Marcos é evidente, contrastar as motivações dos principais sacerdotes e oponentes de Jesus com as dessa viúva que deu tudo o que tinha, porque os escribas abusavam das viúvas, tirando pouco que elas tinham. Porém, essa pobre viúva era uma adoradora melhor e mais dedicada do que todos eles, pois ofereceu a Deus tudo o que tinha. Dessa forma, a Bíblia nos mostra que a verdadeira adoração não está relacionada com a posição ao cargo que o povo de Deus tem ou quanto conhecem da Bíblia ou da doutrina, mas na sinceridade do coração e com o quanto do que temos e estamos dispostos a oferecer ao Senhor. Jesus mostra na história de hoje que a melhor maneira de adorá-lo é, em primeiro lugar, fundamentar nossa fé na Bíblia e aplicá-la corretamente à nossa vida. O que realmente importa não são as vestes, não é a posição que o povo de Deus ostenta, mas a sinceridade de coração, a integridade, a lealdade e quanto do que eu tenho e sou, estou disposto a dar a Deus. Jesus dá o exemplo da viúva pobre para ser seguido, pois estava disposta a dar tudo ao Senhor. que essa inspiradora história nos motive a que também entreguemos tudo a Deus. Amém.